Sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas, mais um vídeo e eu vou falar sobre anúncios patrocinados porque olha, o alcance é a coisa mais importante em qualquer negócio, por isso existe o P de Praça e hoje vamos falar sobre anúncios, ADS, muita gente pensa que o Facebook apenas é uma ferramenta de postar fotos mas não consegue perceber o seguinte, lá tem descrição de todo mundo, você consegue ver ali detalhe a detalhe qual é o seu público, qual é a pessoa que comprará seu produto e o Facebook deu a facilidade de você, que tem algum negócio, algum produto por vender, anunciar quando você anuncia, você tem períodos, tempo, você pode anunciar com o mínimo são 7 dias, uma semana e você pode alcançar até 100 mil pessoas, cara e se você alcança 100 mil pessoas e você entende como funciona o marketing digital como funciona os leads e você entende de copywriting, sem dúvidas, você vai vender então, eu quero falar sobre como você, porque você deve fazer isso você pode verificar em vários negócios, qualquer negócio que você esteja você vai entender que se você não tem público, se você não está em uma área movimentada cara, as chances de seu produto sair é menor por isso nós estamos em locais mais movimentados e as áreas mais movimentadas em qualquer cidade são as áreas mais caras de ocupar por exemplo, eu estou em Nampula se você for para o Vip, é um lugar muito movimentado quanto você imagina que custa um aluguel dentro daquele lugar? muito você pode pagar uns 35 mil para estar ali por quê? porque ali passam pessoas porque ali tem pessoas que podem comprar e ali não passa qualquer pessoa você tem que entender que existem públicos os públicos são qualificados não é qualquer pessoa que vê teu produto que vai comprar mas a pessoa que se dirige para um determinado lugar para uma determinada área essa tem probabilidade de pagar pelo seu produto e isso é a diferença isso é a sacada que eu acredito que você tem que tomar em conta e como hoje, depois da pandemia a movimentação foi limitada mais do que nunca, os anúncios são a coisa mais eficiente você precisa usar ferramentas que vão facilitar você alcançar esse público ferramentas que vão fazer você oferecer teu produto e essas ferramentas, algumas são gratuitas, outras são pagas mas não se preocupe com ser pago o mais importante é que você faça anúncios pelo menos faça anúncios uma vez por mês se você fizer anúncios uma vez por mês já estará fazendo muita, mas muita diferença acredite, você vai crescer sua página você vai captar mais público qualificado porque, cara, quando você já faz um anúncio você escolhe qual é a sua persona qual é a sua persona e persona você identifica através das dores e prazeres todo mundo tem dores por isso você precisa aprender copywriting você precisa saber como identificar a sua persona qual é o seu público-alvo persona é aquela pessoa que se identifica na compra do seu produto por exemplo, você está vendendo algum produto você precisa conhecer as dores os prazeres que essa pessoa tem porque se você sabe disso você sabe aonde tocá-la para que ela tome ação é aquele livro que diz as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão ou seja, elas não compram racionalmente ninguém compra racionalmente as pessoas tomam decisões baseadas no que viveram só e somente isso você tem que perceber isso as pessoas, se tiveram uma dificuldade anterior uma experiência de uma picada de abelha elas agem com a abelha baseada naquela experiência que tiveram anteriormente e você tem que usar isso a seu favor na sua copy você faz uma copy e você anuncia para o público qualificado depois de anunciar você precisa fazer um funil o que é um funil? epa tem a mesma função de um funil filtrar a ideia é filtrar vai alcançar 100 mil pessoas? sim 2 mil pessoas por dia vai alcançar mas quem é a pessoa que está disposta a pagar pelo seu produto? qual é a pessoa que está disposta que entende que realmente você precisa do meu produto? essa pessoa precisa passar do funil o funil já filtra já diz cara você não é a pessoa adequada você não é a pessoa adequada para fazer parte do meu funil e filtra e elimina no teu funil só entram pessoas que estão interessadas no produto por isso o marketing digital é a maior sacada que existe por quê? porque simplesmente você consegue mencionar ou seja você consegue estudar seu público você consegue saber que telefones usam o que eles fazem aonde eles estão e isso chama-se marketing digital marketing digital é melhor que a televisão porque você consegue saber quantas pessoas estão dentro do seu processo estão a ver sua live estão a assistir seu produto e por aí vai então anuncie anuncie eu vou trazer mais vídeos dessa natureza que eu acredito que são agregam muito na sua vida na minha também e estamos juntos esse é o começo e aí eu vou trazer mais